Neymar PSG Cheguei na balada, doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um chuchacha Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu, em Floripa já bombou Aqui no sul as minas faz, no verão vai pegar Então faz um chuchacha, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero churro, eu quero churro Eu quero churro, eu quero churro Eu quero churro, eu quero churro Vinícius Júnior, Real Madrid Vinícius Júnior, Real Madrid Vinícius Júnior, Real Madrid Vinícius Júnior, Real Madrid Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.